Olá, pra você que assim como eu joga Dragon Ball Z do Cambero Finalmente né, finalmente o aniversário chegou e os banners estão finalmente disponíveis Então, vou começar aqui fazendo a summon né, mas antes né, vou dar uma pincelada aqui nos dois banners E depois fazer a summon né, no caso eu vou focar aqui nesse banner primeiro, tá Como vocês podem ver ali eu tô com 900 stones, consegui pegar mais algumas stones né, de prêmio, do aniversário, enfim Então, consegui uma boa quantidade de dragon stones aqui Então, mas antes vamos dar aqui uma pincelada nos banners né Esse aqui é o primeiro né, o banner dos God Boys O Goku e Vegeta né, do tipo tech Aqui, bem bonitão E juntamente com ele vem o card do Broly né, que é um card legalzinho Aí, vem o Full Power Freeza né, da última celebração de downloads Esse card eu tenho né, o Goku Instinto Superior do sexto aniversário O card da outra celebração né, no caso da celebração mundial E... aqui os cards do quinto aniversário E aqui do terceiro No caso, esse aqui né, lembrando que esse card aqui vai ter X-Times Awakened No decorrer do aniversário Esse Goku aqui, que é legalzinho, esse Vegeta também, mas Ambos precisam de X-Times Awakened né, cairia muito bem com eles aqui Então é esse né, o banner dos God Boys são esses aqui E agora vamos para os banners dos Super Saiyajins 4 Que é o que eu vou focar a princípio Então vem aqui né, os dois O Omega Xeron Aliás, o Sin Xeron né Que é um card muito bom Muito bom, o pessoal comentou bastante sobre ele Tem o Goku Namek né Card muito bom também, que eu tenho O card do sexto aniversário né, o outro, a contraparte né, no caso o Vegeta O Goku e o Vegeta da celebração de downloads da Saga Boo O card do quarto aniversário No caso, os cards né, do quarto aniversário Que vão receber X-Times Awakened né, diga-se de passagem O card do terceiro aniversário Esse aqui ainda não vai receber X-Times Awakened O Goku GT E o Vegeta GT Dois cards muito bons O Vegeta, eu acho que eu tenho duas cópias O Goku, eu acho que só tenho um Só tenho uma cópia mesmo dele Tenho ele limpinho E é isso né E aqui tem outros cards Os SES, normal Então é isso, todos Pela primeira vez né Tanto nos dois banners aqui Eu tenho todos os cards Com exceção dos novos tá Então Isso é Tempo de jogo né Tempo de jogo que falha A gente A gente tem essa possibilidade né De ter muitos cards Então Esse aniversário aqui tá bem bacana pra mim Então no caso aqui eu vou focar exclusivamente em pegar os principais cards Então Antes de Se começar aqui né A A Samus Se você ainda não é inscrito aqui no canal Seja muito bem vindo Se inscreve e ativa as notificações Para não perder os próximos vídeos Beleza Inclusive Sama no No outro banner né Então vamos ver aqui com quantas 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 stones eu vou gastar aqui Para conseguir esse card Lembrando que eu vou fazer aqui até conseguir tá Eu vou conseguir Eu vou Vou fazer Sama aqui no card Até Conseguir Esses cards principais Então vamos ver aqui quantas stones Eu vou Gastar pra Pra pegar eles Então vamos nessa Vou deixar aqui né Acho que aqui tá de boa Então vamos lá Vamos fazer aqui Lembrando que tem desconto né As três primeiras Samaus são Com desconto Então vamos ver aqui Tem x-ray em pico Nada de bom né Acho que aqui não tem nenhum indício Positivo né Vamos ver Sai de em três Não quer dizer muita coisa Aqui um card De efeito de SR né Aqui Aquele card do Sincheron vai ser bom Pra upar né Ele se eu conseguir Então vamos nessa É Aqui não deu Muito bom né Mas beleza Lembrando que tem ticket Tá Também Mas no caso aqui Eu vou gastar só de stones Vamos aqui Pra segunda rodada Uma turminha boa Aqui né Fusão Será que é o blue Vamos lá Não Não é o blue Super vedito Mas Abre possibilidade né Pelo menos um feature vai vir Nossa Pensei que era o vedita Especial Aydin Trollou aqui Uma ação de fake out Mas não rolou Beleza O Goku GT Expectativa aqui Que não seja o único Vamos ver se vem o outro Mas acho que a animação Foi pra ele mesmo Opa É Primeira duplicada Pro vedita O Goku Eu já tenho Com duas Se não me engano E não foi ainda Essa aqui Já foi melhor Dois cards Feature né De banner Beleza Já foi melhor aqui Vamos ver o próximo Aqui Não quer dizer muita coisa Beleza Vai ter quebra de tela Não torcei pra que seja duas Não Não foi duas Beleza O Kule Ó Outro ali Mas ainda não é o que eu quero Né Mas tá bom também O negócio aqui Não vou reclamar não Tô conseguindo duplicatas Opa Card novo hein Card novo Na área Inclusive vou até Travar ele aqui Primeiro card novo Agora é o Free Vamos ver aqui Se fosse o Trunks com a Maya ali né Beleza Os descontos estão acabando né Beleza Ó Esse Trunks é bom É um ótimo suporte Pro GT GT Heroes Inclusive eu já tenho ele né Consegui mais uma É Outra duplicata pra ele Acho que eu tenho uma só Agora eu tenho duas A Zangia Beleza Ô louco Esse Bardock é antigo hein Essa Sama aqui Já não foi tão interessante Bom então aqui já terminamos Os descontos né Lembrando que aqui já deu bom né Já deu bom porque eu consegui Um card novo né O primeiro card novo aqui da celebração Consegui uma duplicata pro Vegeta E pro Goku E pro Goku E pro Gokuzinho GT aqui Então agora É Sama normal né Tem desconto Mas agora é com 50 Dragon Stones Então Vamos torcer aqui Ainda bem que eu tenho 791 Dragon Stones Então dá pra fazer um bocado aqui Dá pra garantir aqui hein É uma turma legal Vamos ver se acontece alguma coisa Alguma coisa interessante né Tava na expectativa do Whis retornar ali o tempo né Ou de rolar uma fusão Se não me engano quando ele vem também Eu acho que é só o Bios Quando vem o Bios Parece que tem a possibilidade de fusão Beleza O card aqui inútil né Porque eu não preciso mais Eu já tenho de 100% Vamos ver aqui Hum Esse Madin Bull aqui Que tem X-Times Awakened Eu nem uso ele muito Aqui eu já vou poder usar Eu vou poder trocar esse card aqui Por Coins Beleza Vamos lá Vamos ver se eu espero Que eu não preciso gastar Tanta Stone aqui Pra conseguir né Esses dois cards Esses cards dos Mamacos né Goten Trunks Coisa boa aqui Vai vir um Feature garantido Podia ter uma fusãozinha ali né Mas teve A letrinha Rainbow ali Então vamos ver Vamos lá Outro card do Shenron Do Sin Shenron Assim que eu Que eu conseguir os cards dos Mamacos Eu paro Eu paro a Samus Então vamos lá Não é possível que foi pra ele não né O Goten Trunks não veio Só pra vir um Sin Shenron não né Beleza Esse Trunks é muito bom Um ótimo suporte Mas ainda não foi o que eu queria Mais um pros descontos É um trio aqui né Ah sim Agora sim Fusão Vamos ver se é Blue Vamos ver se é Blue Deixa o like aqui Pra dar sorte aqui Pra ser o Blue Não Não foi o Blue Mas vem o Feature né Ainda tem chance Vamos lá Vamos lá Não é esse Não é esse O Super Saiyan 4 Que eu quero Rapaz Eu não sei se agora Deixei de 100% Não tenho certeza Vamos lá Jogo Beleza Beleza Gostei O card que veio com O Cell né É bom Gostei Vai ser um bom reforço aqui Pro time Androids E Androids Cell Saga Pelo menos do lado dos vilões Inclusive eu vou investir Acho que eu vou investir Minhas coins no Cell No próximo card Que eu vou investir Minhas coins Kuririn 18 Não sei aqui se é coisa boa Beleza Rainbowzinho ali Vamos lá Jogo Vamos lá Vamos lá Que eu quero Conseguir esses Mamacos aqui Logo Não quero gastar Muita Stone aqui não Não é possível Que eu tenha que gastar Muita Stone Nesse banner só né De novo Não é possível né Vamos lá Vamos lá Daqui a pouco eu deixo esse card 100% Bom então Segunda rodadazinha Aqui Vamos pra mais uma né Vou até conseguir Vamos ver se eu consigo né Eu não queria gastar Muita Stone não Até porque eu queria Investir no outro banner Mais um aqui Mais um aqui Ué Opa Eu não sei o que Significa aqui Estou em dúvida CLR Garantido Ou Não sei Acho que é LR garantido Bom então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ficar por outro, né? Ah, meu pai É, olha aí Eu fico meio em dúvida assim nas animações, né? Bom, até agora, acho que eu gastei 300 stones, né? 300 e pouca Uns 310 Beleza Um bom gasto ainda Então vamos lá, né? Vamos lá Pra mais uma A média aqui que eu uso pra gastar nos banners aqui é uns 450, 500 stones por banner Vamos lá Aqui a apreensão aqui Consegui bons cards, né? Mas o que eu quero mesmo são os principais Esse pico aqui que não vou nem comentar Beleza, mais uma rodada se encerrando, né? Beleza, vem uma galerinha aqui Vamos lá Nada de indício aqui Pode vir na surpresa, né? Vamos ver Aqui, ó Sempre na expectativa de vir um Um featuring Esse gol tem aqui Um bom suporte Beleza Beleza Hum Peraí, né, jogo Esses casos aqui tem que ser proibidos de vir desse banner, né? Vamos lá Passar de um Nada É complicado Mais uma rodada Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver O que eu faço Eu vou fazer o seguinte Eu ia fazer Dependendo da minha solta Que eu ia fazer O summon dos tickets Depois Mas eu vou ver aqui Quantos tickets eu já consegui 27 Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais uma aqui Vai, jogo Eu vou fazer mais uma aqui Só pra Só pra conseguir aqui, né? Mais um Porque aí eu tento lá nos tickets A não ser que eu consiga aqui, né? Vamos lá Fusão Deixa um like aqui Pra dar sorte E vir um Super Siding Blue Será? Não garanto nada, né? Porque tem um mod ADR aqui, né? Vamos lá Ah, o Goku Namek Mais uma duplicata pra ele aí Foi o que Será que é o da animação? É, outro ADR, né? Esse aqui é inútil pra mim Não foi nem um garantido aqui Mas beleza Bom, então Eu vou dar uma poupadazinha aqui Nas Dragonstones Porque tá feio o negócio aqui, né? Então Eu vou aqui Apelar pros tickets, né? Vamos ver se Com os tickets eu Eu consigo Ah, se bem que são sete, né? Ah, não é dez São dez mesmo Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui Três rodadinhas aqui Pra ver se Dá bom Não é possível, né? A gente é satã ali Será? Caramba Aí sim, meu amigo Aí sim Putz Bora Caramba Vamos lá O disco aqui Mais uma cópia Aê, caramba Tá sentindo aqui Que Tinha que ser nos tickets Beleza Então Eu vou Eu vou Eu vou fazer aqui Mais Mais duas Vou encerrar aqui, né? Os tickets Fazendo mais um aqui Mais dois, na verdade Pra Dar as minhas considerações aqui Aqui no Aqui eu já lavei a alma, né? Aqui eu já vou deixar de lado Esse banner aqui Pra investir nos outros, né? Eu tava preocupado aqui De gastar muito E não ter Dragonstone aqui No Pro próximo banner, né? Por outro banner Mas ainda vou ter uma reservazinha aqui Então Show de bola Beleza Que eu vou até passar logo Que não tô Tô com muito saco Beleza Aqui mais um Pra encerrar Essa leva Caramba, meu amigo Mais um Ah, agora pode vir Pode vir à vontade aí Ah Esse Vedita aqui Esse Vedita Ele veio de ano mesmo Foi no No banner do Do Goku e Gohan Muito bom Não foi nem ele O outro É muito bom Esse cara aqui do Vedita É bom Vou até lembrar aqui O que ele faz Ele é Ele é bom Pro Pro Super Vedita Juntar com o Super Vedita Deixa eu até ver aqui Deixa eu botar ele aqui No Esse modo aqui Ele é legal Ele é legal Se eu tivesse conseguido O Goku doente do coração Também seria bom Beleza Ele é um bom parceiro Pro Pro Super Vedita Gostei Assim Óbvio que eu vou parar aqui Né? Com a Samus Que Eu tava me estressando aqui Né? Mas assim Apesar de ter De ter sido aqui Bem Bem apreensivo aqui Eu gastei aí Em torno de 450 Dragon Stones Então Quase metade Das minhas Stones Aqui no banner Então De certa forma Foi um Um número Bom Um número Que eu Que eu Coloco assim Na expectativa Né? De gasto Eu acho que um banner Assim Na minha opinião Claro que O fator sorte Conta muito, né? Mas assim É... Na minha opinião Eu acho que Pra você conseguir O card principal Ou pelo menos Ter grande chance De conseguir Eu acho que Gastando umas 450 500 Ou no máximo 600 Stones Você consegue Mas eu vejo O pessoal falando aí Que precisou De muito, né? Inclusive eu já vi Até em outros Até youtubers, né? Outros youtubers Que Gastaram muitas Stones, né? Então assim Tem muito a ver Com sorte, né? Mas eu Pelo menos eu, né? Eu falo por mim, né? Que eu Normalmente Com essa quantidade De Stones Que eu comentei aqui Eu consigo Eu consigo Pelo menos Os cards principais Pelo menos Aqui no aniversário, né? Então... Assim Foi bem Foi bem Apreensivo aqui Mas Deu certo, né? Deu bom É... E agora, né? Eu vou ter recursos aqui, né? Eu vou ver se eu junto Mais um pouquinho De Dragonstones Pra Investir nesse banner Tô sentindo que aqui Vai ser mais fácil Vamos ver, né? Vamos ver Aqui Só falta aqui Pra dar bom Eu confesso Que eu fiquei bem feliz Apesar desse sofrimento Todo aqui Mas eu fiquei bem feliz De ter conseguido Os cards que eu consegui É... Consegui duplicata Pro Vedita, né? Duas Pro Vedita Blue Evolution Consegui um duplicata Pro Namek Que eu tava querendo também Consegui esse card Do Xeron aqui também Que de certa forma É um card É um card novo E é muito bom, né? E ele é uma boa Ele vai ser uma ótima dupla Pro Omega Xeron Que Vai receber X-Times Awakening É um dos cards Que vai ganhar X-Times Awakening Nesse aniversário Então Eu não vou sair De mãos a Mãos a Bananas, não Mesmo se eu não tivesse conseguido Os principais Que era o que eu queria aqui Mas então é isso, né? Acho que o vídeo ficou Um pouco longo, né? Mas É aniversário, né? É aniversário aqui A gente A gente releva um pouco, né? Tem que aproveitar aqui Então é isso Fiquei preocupado, né? Acho que ia gastar Muito Stone aqui Não ia ter recurso Pro outro banner Pro outro banner Mas vou ter sim Vamos ver, né? Se vai dar bom Então se você ainda não é inscrito Aqui no canal Seja muito bem-vindo Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Se você não é inscrito aqui ainda Aproveita e se inscreve aqui Clicando aqui no botãozinho Aqui embaixo Se inscrever E ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos Como por exemplo A Sama nesse banner aqui Beleza? Eu vou ficando por aqui Falou!